Salve rapaziada, eu acabei esquecendo a parte de cima da farda, acabei esquecendo também a câmera do capacete, então acabei deixando bastante coisa pra trás aí, vamos ver como é que vai ser a pegada. É isso aí rapaziada, acabei esquecendo várias coisas aí, essa é a vida de quem grava, não é fácil não, você tem que fazer um checklist antes aí de vir pro evento. Vou gravar, então vou estar usando só a facecam, mais a scoopcam e vou ver se eu faço um conteúdo diferente aí, de acordo com os equipamentos disponíveis. Beleza? Tamo junto, bora pra missão! É rapaziada, acabei esquecendo aí, mas tá chovendo, bem preparado com a capa de chuva aí, capaz de eu usar ela na missão aí se a chuva continuar. Então, tava dando errado, começou a dar certo. É isso aí rapaziada, tá chovendo, agora eu tô equipadão aí, já pronto pro jogo. Ô Rafa! Já saiu, tá soltando os pelotões. Bora que a bala vai comer. Vou ter que ficar fazendo isso aqui rapaziada, pra vocês acompanhar os dois ângulos do game. Olha lá na frente, passando pra direita. Olha como que a chuva faz uma curva na munição. As armas ficam doidinhas. As armas ficam doidinhas. E quando começa aquela chamação, já aconteceu com vocês, deixa aí no comentário. Aquele que ele tinha encer, agora eu trastonei e patinou. Será que me encheu de terra? Acho que não. Acho que eu batei, ainda bem. Oi! 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 Bora, município! Bora! Vamos correr, vamos correr! Não consegue jogar, mosca, todo mundo te chamando. Peraí, peraí, peraí. Tô mostrando. Cover mim, cover mim! Cover mim! Aê! E agora vai… Bora, vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai! É nóis! Chuva, munição fazendo curva, sem concentração, hoje tá top Peraí, tá no meio do mato tirando aqui É Cadê o suporte? Não tem? Ninguém tem suporte, hein? Põe o suporte aqui que a gente vai precisar Deixa eu ficar embaixo no cantinho, hein? Ó, peraí, eu vou passar, vocês atiram, hein? Na casa aqui, ó, olha a abelinha pra fora Na quina da casa? É, na quina da casa Da cor-de-rosa? Que bala! Essa mereceu o like no vídeo Parou o jogo? Parou?